O casal deixou para trás o Brasil, atravessou o Oceano Atlântico e instalou-se em Grândola, onde ambos arranjaram trabalho. No ano passado, tomaram uma das decisões mais importantes da vida, serem pais. Três, dois, um... A luz cor-de-rosa acendeu-se na consulta de obstetricia, anunciando a vinda ao mundo de uma menina. O pai escolheu o nome, Maria Alice. A madrugada de 25 de junho de 2023 mudou a vida desta família. Grávida de cinco meses, Mila viu Alison ser morto com três tiros dentro de casa, disparados por um casal que invadiu a residência. Os suspeitos terão confundido o alvo e Alison terá sido morto por engano. Alison morreu deitado no colo da mulher, que carregava na barriga a filha do casal. Alison foi trasladado e sepultado no Brasil. A mulher regressou a Portugal e Maria Alice nasceu 155 dias após a morte do pai. A bebê, hoje perto de completar seis meses de vida, é agora a esperança de uma família destroçada pela dor e pela falta de respostas a um crime sem explicação. Alison sonhava em ser pai, mas quis o destino que não chegasse a conhecer a filha que ajudou a conceber. Já Maria Alice não pode ser registada com o nome do pai. As autoridades tentam há quase um ano localizar o homem e a mulher responsáveis pelo crime e o cúmplice. Já Mayla tenta refazer a vida, mas o seu dia a dia é de medo. Medo daqueles que lhe mataram o marido e que ainda estão em fuga. Medo do futuro. É difícil recordar, claro, este momento. É um momento muito trágico. Grávida de cinco meses. Duas pessoas que tinham uma vida pacata. Trabalhadores. Estavam à espera de uma bebê.